1, 2, 3, 4 Continua a introdução Entra a voz 1, 2, 3, 4 É que o Senhor restaurou a minha sorte Entra a bateria 1, 2, 3, 4 Grandes coisas tenho feito 1, 2, 3, 4 Eu já saí com lágrimas 1, 2, 3, 4 Outra vez Quem diria que o Senhor faria? 1, 2, 3, 4 Instrumental Ministração 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Continua Sai bateria 1, 2, 3, 4 Sai Fica ligado no clique Acelerando Entra violão 1, 2, 3, 4 Instrumental Banda 1, 2 1, 2, 3, 4 Há uma nova canção 1, 2 1, 2, 3, 4 Aqui o Senhor Estou sonhando sonhos de Deus 1, 2, 3, 4 Estou sonhando sonhos de Deus 1, 2, 3, 4 Grandes coisas tenho feito 1, 2 1, 2, 3, 4 Eu já saí com lágrimas 1, 2, 1, 2, 3, 4 Instrumental Guitarra 1, 2, 3, 4 Quem diria Voz e bateria 1, 2, 1, 2, 3, 4 Outra vez Quem diria Quem diria Volta banda Com força total 1, 2, 3, 4 Quem diria Eu já saí com lágrimas 1, 2, 3, 4 Eu já saí com lágrimas Vai finalizar Vai finalizar, hein 1, 2 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 Tchau.